Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto bem legal que é sobre esmaltes. Os esmaltes que mais combinam com a coloração pessoal da cartela de inverno profundo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes da gente começar, a gente vai falar sobre esse tema da cartela de coloração pessoal, os esmaltes que mais harmonizam, os esmaltes que mais combinam com essa cartela. Eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo de coloração pessoal, da cartela de inverno profundo, tá bom? Então vamos lá conferir os esmaltes. Ah gente, antes de eu começar a falar, mostrar para vocês os meus esmaltes da minha cartela de coloração pessoal, eu quero compartilhar com vocês que eu descobri a minha coloração pessoal, a minha cartela de cores o ano passado, né? Em julho do ano passado, junho do ano passado, eu descobri a minha cartela de cores e eu fiquei encantada que a minha cartela de cores é a inverno profundo, tá aqui no título do vídeo, né? Inverno profundo, eu amei, eu me encantei com a minha cartela de cores. Tem um vídeo específico que eu explico, que eu compartilho com vocês, tudinho, como que eu descobri, como foi a minha consultoria, tudinho, tá nesse vídeo aqui que eu vou deixar linkado nos cards para você ver depois, tá bom? Descobrir a nossa coloração pessoal, gente, é algo muito, muito importante assim, que faz muita diferença. Eu acho que toda mulher deve saber a sua cartela de cores, sua cartela, né? Aquelas cores que mais combinam, que mais harmonizam, que diz da personalidade da mulher, da pessoa. Então, eu acho que é muito, muito importante descobrir a nossa coloração pessoal, a nossa cartela de cores, eu acho que ajuda bastante a deixar mais harmônicos os looks, a deixar mais harmônica a maquiagem, o cabelo. Então, no vídeo que eu compartilho com vocês como eu descobri, quando eu descobri a minha cartela de cores, eu compartilho tudinho com vocês, eu fazia minha maquiagem toda errada, com as cores todas erradas, a cor do meu cabelo era a cor errada também, então, é muito, muito importante a gente saber a nossa cartela de cores. Tem muitos outros vídeos aqui no canal também, onde eu compartilho sobre a coloração pessoal, tá? Tem o vídeo como eu descobri, tem o vídeo as melhores cores que harmonizam, os melhores batons, então vocês vão, vou deixar linkado aqui nos cards. Depois que você assistir esse vídeo, você vai conferir os outros vídeos também, tá bom? Então, vamos lá conferir esses esmaltes. Ah, só mais uma dica, lembrando aqui, que não é obrigatório os esmaltes você usar de acordo com a sua coloração pessoal, tá? Eles não interferem tanto assim na harmonização do rosto, fica mais bonito, mais harmônico ou não, eles não influenciam, os esmaltes não influenciam. A maquiagem sim, o cabelo sim, a roupa da parte de cima sim, isso influencia muito, 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 é muito importante que esteja de acordo com a coloração pessoal. Mas os esmaltes não precisam, mas se você quiser combinar os seus looks, deixar um look mais harmônico, é legal, interessante, eu, na minha opinião, tá gente? Se você não quiser fazer isso, você não faz, mas na minha opinião, usar os esmaltes, quando você quer um look mais harmônico, acho que é legal você lançar a mão das cores que estão dentro da sua cartela. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus esmaltes, eu tenho nove esmaltes aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que estão dentro da minha cartela de coloração pessoal, dentro da minha cartela de inverno profundo. Então, vamos lá conferir. Eu vou mostrar pra vocês o esmalte que eu menos uso e o que eu menos curto, assim, mas eu acho legal, eu gosto dele, mas o que eu menos uso mesmo, assim, são esmaltes bem pontuais, são os primeiros esmaltes que eu vou mostrar pra vocês. Então, de acordo com o que eu vou mostrando pra vocês, os esmaltes vão ser os esmaltes que eu mais gosto, os esmaltes que eu mais uso, que eu mais curto. Então, vamos lá. Eu não fiz as minhas unhas ainda, gente, de propósito, pra gravar esse vídeo, deixei elas limpinhas pra mostrar pra vocês os meus esmaltes. Então, vamos lá. O primeiro é esse daqui, que é o da Dylos, que é o Absinto Blue, que é um azul bem escuro, bem escuro é o mesmo, é um azul bem invernal. Então, eu vou pintar a minha unha aqui e vou mostrar pra vocês como que ele fica na unha, ó. Vou colocar uma camadinha dele pra vocês verem como que ele fica na unha. Ele é muito bonito esse esmalte, mas eu não uso ele tanto assim, não, mas eu gosto dele. Ó, ele fica dessa cor, mas se eu colocar mais camada, ele vai ficando mais escuro, sabe? Eu vou pegar um palitinho aqui, pra eu ir tirando o excesso, pra não ficar tão feio. Tirando o excesso do esmalte, eu vou mostrando pra vocês. Eu vou aplicar mais uma camadinha, pra vocês verem como ele é escuro. Geralmente, quando eu uso esse esmalte, eu aplico umas três camadas, como ele já tá ficando escuro. Agora, vamos para o próximo, que é esse daqui da Risqué, que é a Viagens Postais, que é um tom de verde bem clarinho, mas bem legal. Tá dentro da minha coloração, porque esse é um tom de verde frio, então eu gosto bastante. Tanto que ele já tá no finalzinho, eu gosto assim, bastante, mais ou menos, né? Eu não uso ele tanto assim, eu uso ele bem pontual, mas eu gosto dele. Olha, gente, como ele é um verdinho lindo, eu gosto. Ele é bem clarinho, bem clarinho. Eu não sei se tá... aí parece que na câmera tá um pouco escuro, mas ele é bem clarinho mesmo. Agora, vamos para o próximo esmalte, que é esse esmalte aqui da Colorama, que é o Azul Bebê. Ele é um azul bem bonitinho também, vocês perceberam, né? Que eu gosto bastante de azul. Ai, gente, é lindo esse azul. Esse azulzinho aqui é muito lindo. Vou tirar o excesso aqui pra mostrar direitinho pra vocês. Olha como ele é lindo, gente, esse azulzinho aqui. Muito lindo. Não sei se tá sendo fiel à câmera, sabe? A cor que é realmente o esmalte, mas é muito lindo. Agora, vamos para o próximo esmalte, que também é da Colorama, que é esse daqui, Céu Lilás. Esse aqui foi um dos últimos esmaltes que eu comprei. Eu comprei esse esmalte, gente, de acordo mesmo com a minha coloração pessoal, que esse lilás é muito lindo, ele tá dentro da minha cartela e eu amo esse tom de lilás. É um tomzinho de lilás bem clarinho, bem fofinho. Vou tirar o excesso pra mostrar pra vocês. Olha como ele é lindo, gente. É bem clarinho mesmo, sabe? É um tom de rosa bem... de rosa, de lilás bem clarinho. O próximo esmalte é da Risqué. Os tons de nude que mais combina com a gente, que é o que é inverno profundo, são os tons de nude mais acinzentados, sabe? Então, sim, um tom de esmalte mais acinzentado, igual esse daqui, que é o Doce Pérola da Risqué. Ele é um tonzinho, vou mostrar pra vocês, bem acinzentado mesmo. Olha, ele é bem cinza mesmo, gente, ó. Mas é um cinza bem clarinho, sabe? É um nude mesmo, é bem clarinho. Deixa eu fechar aqui o esmalte. Eu vou tirar o excesso e eu mostro pra vocês mais de pertinho. Como ele é, gente, ele é bem bonito. Eu amo esse tom de... Bem lindo. Olha como tá ficando a minha mão, bem colorida. Acho que eu vou deixar a minha mão assim, gente. O que vocês acham? Vocês gostaram? Tá uma onda, né, de usar esmalte um de cada cor. Tá bem bonito. Ó, gostei. Agora vamos para o próximo esmalte, que é da Colorama, que é esse Pétala Branca, que é um esmalte branco, branco mesmo, sabe? O branco tá dentro da cartela de cores de inverno profundo, tanto branco quanto preto. Então, eu amei quando eu descobri... Ai, tô tentando abrir aqui. Abriu. Quando eu descobri que tinha branco e preto na minha cartela de cores, porque são duas cores que eu amo. Eu apliquei aqui na minha unha, gente. Deixa eu tirar o excesso pra mostrar pra vocês de pertinho. Olha, o branquinho branco normal, sabe? O branco básico eu amo. Tá dentro da minha cartela de cores e eu amo. Vou aplicar mais uma camada. Vai ficar bem bonitinho. Ó, assim que fica. Um esmalte branco. Se você é inverno profundo e quer harmonizar o branco, você pode dar. O próximo esmalte é esse daqui da Risqué. Eu tenho bastante esmalte da Risqué. Eu gosto bastante do esmalte da Risqué, da Colorama. Esse da Risqué, que é o Carmin. Também é um tom de esmalte bem bonito, que eu uso bastante. Ele é um tom de vermelho, sabe? Bem mais fechado, bem mais fechado mesmo. Mas é lindo. Tô aplicando aqui. Vou tirar o excesso e eu vou mostrar pra vocês. Ele é muito lindo. Apesar que vocês já me viram bastante com esse esmalte aqui em vídeos. Geralmente eu sempre tô com esse esmalte. Esse ou o preto ou o outro vermelho que eu vou mostrar pra vocês. Olha como ele é lindo, gente. Muito lindo. Ah, eu gostei dessa mão. Eu acho que pra fazer a maquiagem... Ou maquiagem... Vou fazer minhas linhas com essas cores aqui. Esse monte de cor. Gostei. Agora o próximo esmalte é da Colorama, que é esse esmalte aqui, black. Esmalte preto, gente. Quem diria que eu ia amar o esmalte preto. Depois que eu descobri a minha coloração pessoal, eu me apaixonei pelo esmalte preto. E eu não largo mais o esmalte pretinho básico, sabe? Eu amo. Vou aplicar esse esmalte aqui. Vou mostrar pra vocês. É o esmalte preto, igual o branco, sabe? Preto preto mesmo. E esse preto, um preto brilhante, que dá um destaque na unha muito bonito. Ó, gente, como ele fica. Muito bonito. Agora vamos para o último esmalte, que é... Como eu já falei pra vocês, né? Eu ia deixar o melhor pro final. Então, esse esmalte aqui, que é um vermelho... Mas um vermelho mais clarinho, sabe? Que é lindo. Que é o da Risqué também, que o nome dele é Beijo. É um esmalte muito lindo. Vocês vão ver. É muito lindo. Eu amo esse esmalte. Olha, gente, como ele é lindo. Ai, os três são lindos. Esses três esmaltes aqui, esses três últimos esmaltes, são os esmaltes que eu mais uso. Uso muito, muito, muito mesmo. Esses outros aqui dessa mão eu uso pontual, sabe? De vez em quando, quando eu não tô afim de ficar mais leve, mais tipo... Quero mudar alguma coisa assim no visual, eu uso um desses esmaltes aqui, mas o que eu uso mesmo assim, pra bater o dia a dia ali mesmo, sempre, sempre, são esses três esmaltes aqui, que são muito lindos pra mim. Eu amo. E são cores que estão dentro da minha cartela de cores. Então, dá pra combinar com a maquiagem, com o look. Não, como eu falei no início do vídeo, não é obrigatório você usar esmalte de acordo com a sua coloração pessoal. Mas, como a coloração pessoal da gente, né, diz da nossa personalidade, então por que não expressar a nossa personalidade também nas unhas? Então, eu amo. Eu gosto bastante. E como eu sou alto contraste, geralmente quem tá cartela de inverno profundo é alto contraste, quanto mais o esmalte for escuro, assim, dá um efeito mais legal, sabe? Agora eu vou pintar a última unha, pra não ficar com essa mão, essa unha aqui sem esmalte. Como eu só tenho esses novos esmaltes, e eu vou escolher esse aqui que eu mais gosto mesmo, na última unha. O escolhido foi o vencedor aqui desses esmaltes, que eu mais curto, que eu mais gosto. Então, foi isso, gente. O vídeo de hoje é compartilhando com vocês os meus esmaltes, que mais combina com a minha cartela de coloração pessoal, que é a cartela de inverno profundo. Então, se você é inverno profundo e tá procurando por inspirações de esmalte, se inspire na sua própria cartela de cores. Se você já sabe qual é a sua cartela de cores, a nossa maior inspiração deve ser a nossa cartela de cores, sabe? Que é a cor, as cores que dizem de nós, dizem da nossa personalidade, e fica muito mais harmônico, fica muito mais bonito. Então é isso, o vídeo de hoje. Tchau, tchau.